Os anos passam, os costumes mudam, mas se tem uma coisa que não muda, é o desejo que toda mulher tem de casar. E não adianta morar junto, tem que casar com tudo que tem direito. Aí domingo, que é o único dia que você tem de folga, ela te obriga a ver as coisas do casamento. Aluguel de roupa, salão de festa, igreja. Ah, tem que ver o curso de noivo. Hã? Curso de noivo? Tá, que horas? Ela sete. Falei, da noite? Ela não, da manhã. Falei, vem cá, não tem um supletivo pela internet pra fazer isso, não? O que você aprende num curso de noivo? Aceita assistir a novela no Lugar do Futebol? Sim. Aceita que sua sogra todo final de semana na sua casa? Sim. Aceita emprestar dinheiro pro irmão dela? Sim. Tá, e se ele não pagar, Deus lhe pague. É claro que eu não vou comprar uma roupa pra usar somente uma vez. Pra que que eu vou comprar uma roupa desse tipo, se eu nunca mais vou usar na minha vida? A não ser que depois de casado eu trabalhe como recepcionista de hotel. É claro que eu vou alugar, é muito mais fácil. Esse aqui não precisa ser esse não, mas eu vou alugar, eu vou alugar. Até porque tem que ser incrível, porque ela vai querer comparar com outros casamentos. Aliás, ela já está com essa mania. Toda revista de casamento que pega na mão, olha pra mim e... Casamento real. Ela teve coragem. Aí eu pensei, casamento real foi o meu. Vocês não sabem a quantidade de real que eu gastei nesse casório. E vocês perceberam que o príncipe William, o príncipe William entrou na igreja todo de vermelho. Ela teve a cara de pau de olhar pra mim e fez... Você não foi ousado. Aí eu percebi outro detalhe, que o príncipe William colocou aliança na princesa Kate. Só que a princesa Kate não colocou aliança no príncipe William, porque o príncipe William não usa aliança. Aí foi minha vingança, eu falei. E se você sabe que até aliança aluga, às vezes é melhor alugar. Vai que você compra e o casamento acaba. Gostei não, obrigado. Um amigo meu, por exemplo, se empolgou tanto na despedida de solteiro que foi pego em flagrante pela noiva com outra na cama. Não tem o que explicar, batou na cueca. Dia seguinte, ele foi lá com a maior cara de pau, com um buquê de flores na mão, olhou nos olhos da noiva e disse... Você vai acreditar no que você viu ou no que eu tô te falando? O homem é muito cara de pau, né? Eu passei por uma situação, eu pulei a cerca, mas isso, sei lá, tem um mês no máximo. E eu pulei a cerca e o preservativo não aguentou, estourou. O preservativo estourou, eu fiquei preocupadíssimo, eu falei. Pelo amor de Deus, quando você menstruar, você me liga. Você me liga porque eu não vou ficar em paz nos próximos dias. Quinze dias depois, já tô viajando com a namorada e tal. Carro cheio, todo mundo sobe, papagaio, emprego, todo mundo no carro. Tô dirigindo numa boa, toca o rádio no Viva Voz. Falei, alô, ela, menstruei! Eu tirei do Viva Voz e falei, misturou o quê? O dinheiro que eu gastei no casamento, eu poderia ter investido em outra paixão. O carro. E agora com inflação não dá pra ter os dois, ou carro ou mulher. Tem que escolher. Tem um amigo meu que tá vivendo sem carro, tá vivendo muito bem, não paga estacionamento, combustível, manutenção, nada disso, está economizando. Outro amigo meu que tá vivendo sem mulher dentro de casa, está economizando com água, por exemplo. Porque o banho do homem é muito mais rápido. Isso quando ele toma. Outra vantagem do carro. Não existe ex-carro. Porque os últimos quatro carros não sabem onde é que eu tô, não fico me ligando pra saber se eu tô bem. Carro não tem separação. Quando eu vendo e me separo dele, ele não leva metade das minhas coisas. Mas é claro que isso é só uma brincadeira, isso é uma piada. Nada substitui a mulher, nada se compara à mulher. O que me fez escolher mesmo foi o cheiro, foi o perfume. Existe coisa melhor do que cheirinho de carro novo, né? Obrigado, gente, vocês foram maravilhosos. Valeu! Obrigado!